Junte sua tribo, sinta o poder dessa canção Não coube risos, deixe vibrar sua gradidão É tempo de viver e ser melhor que ontem O sol nasceu mais uma vez, rei junto a nova chance Meu tio de onde não tem, me boto onde não cabe Quem nada tem faz milagre, quem quer tudo fica sem Se a minha gente me quer bem, não há nem o bem que lhe pague Do amanhã nada sabe, quem não sabe de onde vem Eu penso que tem muito apreço, é muito valor pra fatura Cultura tem de fartura e a música não tem preço Sotaque não é adereço, cordel é literatura Urbana, arquitetura não muda nosso endereço Baião é destemperado, sabor é atemporal Sentido é literal, destino é o litoral O nosso som é pra todos, mas não se chama forral Sou da terra do corró, o cabra vem de portal Goja, deixa, deixa, deixa Música Sua mente é seu abrigo, cultive pensamentos positivos Do pior dia esteja vestido no seu rosto com seu melhor sorriso Se nem marcamos porque cancela, seu dom e o tempo vão se carrega Sua melhor versão está te espera, ela acha que a vida vai te impressionar Não troco meu Oxente pelo Oxite pra ter vinte em Não troco minha gente pelo agito que lhe convém O que eu gosto pode não ser teu gosto e tudo bem Quem muito quer ser os outros acaba por ser ninguém Sou Jackção nesse flow, trago swing pros gringos, dançam ao som nordestino Sem entender o que eu digo, minha voz vem do exterior Tô além dos demais ouvidos, meu som vem do interior Toca em todos os sentidos, é melhor não falar errado Que de fato é certo do que falar tão correto Que é indigesto e errado, o baião é destemperado Eu travo a língua completo, ensino de analfabeto Deixo o letrado entalado, tô com quem faz por amor Por isso o índice é top, se eu faz me rir é humor Não é um rumor de hip hop, é rapadura e é lock Vai pro tic toque, bate forte no tic tac Que esse beat te tocha E aí Vamos lá Vamos lá!